O júri foi durante toda a quinta-feira no Tribunal do Júri da Comarca de Francisco Beltrão. Eduval Siqueira Machado, popularmente conhecido por Duva, sentou no banco dos réus, acusado pela morte de Vilmar Correia. Segundo a denúncia do Ministério Público, os fatos ocorreram em maio de 2020 na linha gaúcha interior aqui de Francisco Beltrão. Após um desacerto por um serviço, o réu agrediu a vítima a golpes de facão. Vilmar chegou a ser socorrido ao hospital, onde ficou internado por 18 dias na UTI. Após isso, recebeu alta médica e foi liberado. Em casa, alguns dias depois, seu quadro piorou e ele morreu. De acordo com o laudo médico, a causa da morte foi em decorrência às agressões. A sentença foi lida pela juíza de direito, doutora Monique Zanelato Albino, perto das 8 horas da noite. Eduval foi condenado a uma pena de 27 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão em regime inicial fechado. Após a sentença, ele foi encaminhado à penitenciária estadual de Francisco Beltrão para o início do cumprimento da condenação. Tchau! 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 Tchau!